Olá pessoal, hoje eu estava aqui esperando um compromisso e na temperatura externa de 35 graus eu resolvi ligar o ar-condicionado e por que não fazer um vídeo falando de como funciona o ar-condicionado que equipa alguns veículos Volkswagen. No caso aqui a diferença é que se trata do ar-condicionado digital. Você tem alguns controles aqui que você faz e ele ajusta a temperatura automaticamente. Bom, do lado de cá é o ajuste de velocidade do ventilador. Conforme você aumenta ele venta bem mais mas também faz muito mais barulho como dá para ver no vídeo. Vou deixar um pouco menor aqui para não atrapalhar a filmagem. Do outro lado é o ajuste de temperatura. Você pode ajustar a temperatura que for mais conveniente até o low aqui que é quando fica abaixo de 18 graus ele coloca esse low aí na tela. E você pode ir aumentando até um certo ponto que ao invés de ligar o ar-condicionado ele passa a ligar o aquecimento. Então é tudo no controle só. O ar-condicionado ou o ar-quente dependendo da temperatura que for selecionada aí. Aqui embaixo os outros botões. Aqui é o desembaçador traseiro, né? Todo carro tem. O alto, quando é acionado, o ar-condicionado passa a controlar o ajuste das aletas de ventilação automaticamente de forma que a temperatura fique homogênea dentro do carro. E você pode, mesmo estando no alto, no modo automático, regular a temperatura. Então, por exemplo, você pode deixar 18 graus e o carro vai regular para manter a temperatura de 18 graus com a velocidade ideal. Isso é bom, por exemplo, para viagem, você liga aqui e esquece. Esses outros três botões aqui, você pode usar para selecionar onde você vai querer que o ar saia. Você vai querer que ele saia no central, nas laterais, no central, né? Lá na frente, onde serve para desembaçar o vidro. Ou embaixo, para poder sair lá nos pés e dar uma refrigerada. Então, aqui o primeiro, ó, ele mostra a setinha ali no painel. Está saindo o ar lá no pé. Esse outro agora está dividindo o ar no pé e aqui no meio. E agora está saindo o ar em todos eles. Ou eu posso deixar qualquer combinação aqui. Se desligar os três, volta para o automático. Esse com é o modo de economia mesmo. Para poder utilizar apenas a refrigeração sem ligar mesmo o ar-condicionado. Então, às vezes, você está fazendo uma viagem, o carro já está bem frio e você aperta esse botão aqui. Ele desliga o ar-condicionado lá no motor e passa apenas a refrigerar mesmo. Fica sendo o funcionamento do ventilador apenas. E esse outro botão aqui é o botão para circulação interna. Ele é interessante pelo seguinte. Às vezes, você passa em um local que está tendo incêndio ou fumaça, poeira. Quando você vai em estrada de terra, você liga esse modo aqui de recirculação e não entra nenhum ar externo dentro do carro. Isso é bom que mantenha a limpeza e você não precisa respirar fumaça se for numa situação dessa. É tão interessante isso aqui que quando você engata uma ré, deixa eu colocar aqui no modo automático de novo, e vou engatar uma ré. Deixa eu ver. Bom, espera aí. Engatar uma marcha ré aqui de novo. Aí, ao engatar a marcha ré, não apareceu aqui no display, mas ele mostra o barulho de que foi ligada a recirculação. E de acordo com o manual do carro, isso é feito para que a fumaça do escapamento, quando você estiver dando uma ré, ela não entre dentro do carro. É um detalhe interessante, é um detalhe interessante que pensaram aí no cuidado para poder não poluir o habitáculo aqui com a própria fumaça do veículo. Bom, um outro detalhe interessante que tem nesse carro, aproveitando que eu estou falando aqui do ar-condicionado digital, é esse porta-copos aqui que eu achei bem interessante. Você pressiona aqui, ó, e ele abre, para que você possa colocar um copo aqui, ou uma garrafa. Tem um ajuste, né, tem um botão de ajuste aqui, ó, na lateral. Então, depois basta empurrar novamente para poder fechar. Interessante, né? Bom, então é isso aí, galera, e até o próximo vídeo.